Qual é o tipo de livro que você mais gosta? Suspense, romance, biografias? Bom, ainda dá tempo de aproveitar os últimos dias das férias escolares para ler um livro. Na segunda reportagem dessa série que apresenta espaços públicos de leitura, hoje nós vamos mostrar a Biblioteca do Sesc. Alan, me conta então o que você está lendo. Um livro de tubarão. O Ronaldinho Caos. É um gibi? Ele estava falando que ninguém queria mais jogar futebol com ele, por causa que ele só ficava incomodando. Pelo Rio Grande do Sul, ao todo, são 14 bibliotecas fixas do Serviço Social do Comércio, espalhadas por diferentes cidades do estado. E em Passo Fundo, um acervo de aproximadamente 5 mil livros está à disposição da comunidade, através da Biblioteca do Sesc. O local, que possui 57 anos, recebe diariamente cerca de 30 pessoas, que encontram aqui livros, revistas, jornais, gibis, cultura e muita literatura. A Biblioteca do Sesc em Passo Fundo tem empréstimos de livros, acesso à internet para pesquisa. Também realizamos contação de histórias com escolas, que a gente faz marcação, né? Temos, pelo menos uma vez ao ano, encontro com o escritor. E, em cada biblioteca, a gente tem um projeto que é o Sesc Mais Leitura, onde vêm escritores bimestralmente para a cidade, para fazer palestras com adolescentes e crianças de escolas públicas, que também podem acessar a biblioteca, o acervo da biblioteca. Para utilizar a estrutura da biblioteca, basta fazer o cartão Sesc. Qualquer pessoa pode fazer esse cartãozinho. Se comerciário, é só trazer CPF, identidade, comprovante de residência e comprovante de renda. Faz o cartãozinho na hora. Se for usuário, que é quem não tem nenhuma ligação com o comércio, CPF, identidade e comprovante de residência. Esse cartão não tem custo, o acesso à biblioteca também não tem custo, pode retirar livros, acessar a internet, enfim, normalmente. E é desde 2010 que o Sesc mantém no município o projeto Geração Futuro. Nele, crianças entre 5 a 8 anos têm acesso a atividades esportivas, culturais, de recriação e educativas, no turno inverso ao da escola. E faz a gente aprender. É que dá incentivo a mais a leitura, tudo. Você costuma vir aqui sempre na biblioteca? Quase, sempre. Quando a gente vem, a gente começa a ler, no computador. A gente faz um joguinho, faz tempo. Tem livros legais? Tem, bastante. O projeto Geração, então, funciona 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta-feira. Nosso foco é para os filhos de comerciários, né? Eles participam, então, fazem jogos esportivos, recreativos. A gente vem aqui também na biblioteca, que tem um espaço muito bom, né? No sul. Eles fazem o cantinho da leitura, fazem o cantinho do brinquedo. Tem várias atividades de arte também. A biblioteca do Sesc funciona de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 7 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Quer vir estudar aqui? Pode vir estudar. Quer vir só sentar, ler o jornal? Pode vir sentar, ler o jornal. Normalmente. Tchau. Tchau.